Olá, amados e amadas! Hoje estamos aqui para o nosso terceiro vídeo da maratona do amor, da magia do amor. Se você ainda não sabe, desde segunda-feira nós estamos com vídeos todos os dias às 14h30, um ritual de amor para vocês aí. E lá no Instagram, arroba patidacigana do baralho, nós estamos também com a semana do banho. Então você vai tomar os banhos lá e fazer o ritual de amor, tá? Antes disso, já prepara aí caixa de fósforo, um pires branco, uma vela branca e uma faquinha. Tá? Mas antes da gente começar, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa aquele like para mim, tá? Como eu falei, me segue lá no Instagram, arroba patidacigana do baralho. Ative o sininho aqui, gente. Se inscreve aqui, ative o sininho. Então aqui é, ó, se inscreveu, ativou o sininho para todas as notificações e deixou aquele like para mim, tá? Bora compartilhar também. Quero muito comentário aqui para ver se vocês estão gostando. Se vocês não assistiram os outros vídeos antes desse, assista que tem uma playlist que chama Semana da Magia do Amor, ok? Me siga lá no TikTok, vai estar na descrição desse vídeo e também em todos os outros vídeos meus. Meu TikTok tem vídeos todos os dias, lá à noite. Então vai lá conferir, tá certo? Você quer consulta particular, estamos com promoções de perguntas. Consulta particular, rituais ou venda dos produtos, temos o perfume da nossa sete saias maravilhoso para atração. Só entre em contato comigo no WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela, ok? Então vamos aqui, os vídeos são curtinhos, vamos começar. Primeira coisa, gente, a gente vai precisar de uma vela branca, tá? Nesta vela branca você vai escrever o seu nome de cima para baixo, vamos aqui, ó, fulana é meu nome. Vou escrever aqui com a faquinha, tá? Fulana ou qualquer coisa que dê para escrever. E o nome dele de baixo para cima, ciclano. Vamos lá, ciclano. Pronto. Escrevi. O que que eu vou fazer agora, Pathy? O que que eu faço a partir de agora? A partir de agora você vai lamber esta vela, hã? Tá? Isso. Ai, Pathy, que nojento, mas é. Mas o poder, né, da nossa, que sai da nossa boca é muito forte. Então você vai besuntar, não vou lamber aqui para vocês verem, claro, né? Mas você vai besuntar toda essa vela com, né, a sua saliva. Toda vez que você lamber, você vai imaginar que você está beijando a pessoa, tá? Isso aqui é para trazer, atrair a pessoa amada. Esse ritual aqui é para você trazer a pessoa de volta, para ela trazer, para ela vir com desejo, querendo ficar com você, independente da situação que estão longe. Então você vai ter que pôr muita fé. Você vai lamber como se você estivesse beijando a pessoa amada, com muita fé. Cada lambida que você der na vela, você se concentra nessa pessoa voltando. Lambe a vela e concentre-se, tá? No mínimo, sete lambidas. Sempre serão múltiplos de sete. Sete, quatorze, vinte e um, por aí vai. Até a vela ficar toda besuntada com a sua saliva e, né, a sua energia pedindo para esse ser voltar para a sua vida. Certinho? Entenderam? Pronto. Essa é a primeira parte. A segunda parte, muito simples, você vai acender a vela. Gente, a gente nunca acende a vela com isqueiro, só com fósforo, tá? A pólvora do fósforo, ela também ajuda na magia. A gente também não vira ela de cabeça para baixo. A gente esquenta o bumbumzinho dela aqui, ó. Bem esquentadinho. E deixa ela, ó, fixada. Ok? Agora você vai fazer uma oração. A oração que você vai falar é, na força daquilo que sai de minha boca, né, na força da paixão dessa lambida, na força do beijo querido, que o fulano de tal ou a fulana de tal venha logo ao meu encontro. Que ela não tenha paz, que ele não tenha paz, enquanto não me encontrar. Venha cheio de desejo, de paixão, como eu coloquei nessa vela. Assim seja. Pode fazer um Pai Nosso e uma Ave Maria depois. Vai esperar a vela queimar toda e vai despachar o restante da vela e no lixo. Lavar o pires e usar normalmente. Super simples, né? Facinho, facinho de fazer. Mas muito poderosa, tá? É bom fazer numa lua nova, numa sexta-feira de lua nova. Tá? Pode fazer também na lua crescente e na lua cheia. Mas o melhor na lua nova. Nunca na lua minguante. Sexta-feira de lua nova é o dia perfeito pra tá fazendo aí. Ok? Ela tá trepidando porque eu tô falando muito perto dela. Mas a chama vai ficar perfeitinha. Tá? Fazer com muita, muita fé. Porque o que sai da sua boca é poderoso. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Faz comentário aqui, né? A gente volta na quinta-feira com outra magia. Com outro ritual. Fácil, simples e na prática aqui pra vocês. Tá? Espero que vocês tenham gostado. E vai lá me seguir no Instagram e lá no TikTok. Ok? Beijão pra vocês. Muita paz. Muita luz. Muita chegada na vida de vocês. E não esqueça dos comentários. Se tiver alguma pergunta, deixa no comentário. Beijo. Fui. Até mais. Tchau.